É o segundo ano que eu participo aqui do evento no Paraná, mas é a primeira conferência brasileira de aprendizagem criativa. Estou muito satisfeita, muito contente com os resultados, de rever gente muito querida que a gente encontra nesses momentos, nesses eventos. E a qualidade da estrutura, a qualidade das propostas, das atividades que os professores estão apresentando mostra o envolvimento de uma equipe cada vez mais empenhada em levar o melhor para o professor. Quando a gente trabalha com a aprendizagem criativa, a gente já entra dentro desses princípios, de trabalhar com o pensamento do outro, da coautoria, da colaboração. E aí muitas vezes o professor entende que essa colaboração, que essa coautoria, ela deve ficar apenas no campo físico. As relações que se estabelecem ali no contato próximo com o parceiro, no trabalho colaborativo, ela é única, mas é também uma perspectiva mais ampla. A colaboração, ela embasa esse trabalho com a remixagem, de você olhar o que o outro fez, de você dar valor ao que o outro fez e poder partir de algo que já está criado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí